Há menos de dois meses, um ônibus invadiu uma casa em São Sebastião. Foi preciso demolir tudo para reconstruir o lugar. Com doações, o casal de moradores está bem perto de voltar a ter um lar. É daqui da casa de um dos seis filhos que Dona Abadia e seu Osmundo passam parte do tempo, à espera do que eles mais querem, ver a casa reerguida e em condições mínimas, para voltar a ser chamada de lar. Estou sonhando de estar lá dentro de casa. A senhora já está querendo mudar sábado? Se for portão, porta nem precisa, espera. Presta que toma conta também do seu Osmundo. O senhor está com muita vontade de contar com ele. Estou demais, estou sonhando. São até 12 homens trabalhando. A diária de cada um custa 130 reais, sem contar outras despesas. Mas ele dorme, come, eu lavo roupa para eles, quatro lanches no dia, fica barato não, né? Para quem começou do zero, a obra já é motivo de orgulho para Dona Abadia e para o seu Osmundo. Os portais já estão sendo instalados. Aqui na parte interna, as paredes já estão rebocadas. A parte elétrica também sendo feita. O piso será instalado já na próxima semana. Mas só que a obra está naquela fase delicada, a de acabamento, onde os gastos são muito maiores. Os funcionários ainda estão trabalhando porque o próprio casal está pagando com um pouco da reserva financeira que ainda tem. Para tudo isso aqui continuar e ficar novinho do jeito que eles sonham, as doações precisam continuar. Chegou a parte mais difícil, mais cara, que é a parte de acabamento que a gente está precisando, né? Que é a cerâmica, a parte de iluminação, né? Pintura. O casal de aposentados escapou por pouco de um grave acidente. Um ônibus desgovernado invadiu a casa deles há pouco mais de um mês. Os dois perderam praticamente tudo. Sofá, está, televisão, tudo que tinha na sala, os meses de vida, tudo, acabou tudo. Porque minha casa tinha até muita coisa, né? Hoje? Nada. Hoje não tem nada? Não tem nada. Uma cena que deixou sequelas e jamais será esquecida. Até hoje estou com a ideia meio ruim, não estou dormindo quase, só lembrando daquilo. Não esqueço a nenhuma. O dono do Lava Jato, que chamou um amigo para manobrar o ônibus, garante que presta toda assistência ao casal. Enquanto eles não estiveram lá dentro, eu não retiro meus pés daqui, hipótese alguma. Bom dia. Bom dia.